A gente, a nossa cozinha ainda não chegou, não tá aqui, mas eu vou conhecer, olha só, as lindezas que ele trouxe aqui pra gente, pra compartilhar com vocês. Tô assim encantada. Esse aí primeiro, eu não sei se dá pra ver o da frente, não sei se dá pra ver. Ah, e esse que a Dani botou aqui na frente, deixa eu pegar ele, esse aqui. Ah, isso meninos, esse primeiro aí. Quando ele chegou aqui, eu ia dar, nossa, a Dani olhou assim, nossa. Lá em casa eu tenho um quadro muito parecido com esse, esse quadro aí que ele desenhou, é alguém especial? Não, na verdade é uma referência. É uma referência, né? É uma referência, né? Olha só, gente, um artista plástico que expressa suas ideias, emoções e visão de mundo através aí da pintura, isso mesmo, através da arte. E a gente pode vivenciar e presenciar tudo aqui no nosso Bom Demais. Isso mesmo, gente, a gente recebe artista plástico que tem uma trajetória inspiradora, né, traz diversas artes aqui com pinturas, desenhos, esculturas. Hoje a gente recebe diretamente de Palmeirais, né, que tem uma trajetória super inspiradora, que une arte e sensibilidade, a vida no campo, família, né, desenhista, lavrador. Lavrador. Gente, ele é lavrador, vocês acreditam? Vocês têm noção? Mas está aqui com as suas obras, né, que tem um toque autêntico de aproximação com a natureza. Ele tem apenas 32 anos, mora lá no povoado Cochó, no município de Palmeirais. Casado, pai de dois filhos, trabalha há 10 anos com pinturas de tela em óleo. Como foi que começou essa sua veia artística? Foi desde criança, Leandro? É, primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Bom dia, primeiro. Seja bem-vindo ao nosso Bom Demais, viu? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando mais do meu trabalho. E, assim, desenhar, toda criança gosta, né, mas com o tempo muitos desistem. Eu não, como eu sou uma pessoa sempre muito, não gosto de conversar, entendeu? Sempre fiquei mais de lado. Ser mais tímido? Muito tímido. Aham. E aí eu era sempre desenhando. Aí, aos poucos, ia evoluindo, evoluindo, evoluindo. E até que cheguei a uma ideia de pintar, olho sobre tela. Isso ainda é muito jovem? Isso ainda é muito jovem, mas não tinha o material. Então, não consegui. Aí eu iniciei com lápis de cor. Fiz rosto muito expressivo com lápis de cor. Aham. Não fiquei conformado com aquilo. Parti para a guacha. A guacha não estava me dando o resultado que eu esperava. Parti para a acrílica. A acrílica também não me ajudava por cercar muito rápido. Seca. Seca muito rápido. Até que, há uns 10 anos atrás, eu consegui o acesso da óleo, da tinta óleo, que é especial para esse tipo de pintura. Aí, sim, eu me senti mais à vontade. Tenho criado muitas pinturas. Gente, eu posso ver, aqui eu estou vendo os quadros de perto, a riqueza de detalhes que ele expressa nos quadros. E como é que você consegue conciliar, Leandro, a sua vida no campo, junto à pintura? Primeiro, eu quero mandar até um abraço para a equipe da Prefeitura e de Palmeiras, que sempre está apoiando os conterrâneos, mostrando os trabalhos. A gente já recebeu, qual o nome do rapazinho do bolo? O nome do rapaz do bolo que veio aqui uma vez? Ah, a gente recebeu o Gabriel, não foi? O José Gabriel. O José Gabriel já veio aqui de Palmeiras. Hoje a gente recebe o Leandro. A gente já fez uma matéria super especial também lá. Então, um abraço todo especial à Prefeitura de Palmeiras, que apoia os artistas, sabe? Eu acho isso muito bacana. Mas aí me diz, como que você consegue conciliar aí essa vida, essa lida? É questão de saber dar espaço a tudo, a vida, né? Ter um espaço para o campo, para a roça, na verdade, né? E ter espaço para a família e também para as pinturas. O que te faz bem, né? O que te faz feliz, né? É uma terapia que eu quero que você chegasse a pintar, você sabia como mexe com a paciência da pessoa, deixa a pessoa mais calma, muito mais leve. Olha, eu estou precisando, Leandro. Acho que eu vou atrás. Você pode procurar pintar aqui. Vou procurar, vou fazer isso, viu, Leandro? Quanto tempo em média você leva para pintar um quadro, Leandro? É, dependendo da ideia, da criação. Tipo, você vai criar uma paisagem sem muitos detalhes. Leva de torno de três a uma semana, né? Então, quando é retrato, dura mais tempo para pintura, de sete a quinze dias, por conta de ser camada sobre camada. Aplica uma camada base, que é a camada fina, né? Aí depois, com a certa secagem, que é a estabilidade da tinta, você vem aplicando a última de mão, que são os detalhes. Quem foi que te ensinou? Ninguém. Tá vendo, gente? Fico impressionado. Ninguém te ensinou? Ninguém. E o melhor, que na época eu não tinha acesso à internet, né? Então, eu fui inspirando muito naqueles chicletes, vinha com figurinhas. Chicletes de figurinhas? Isso. Com figurinhas, vinha desenhando aquelas figuras que vêm, sempre vinha. E aí, uns dez anos ou até mais pra cá, teve acesso à internet, onde você tem muitas artistas bons, né, que você pode se inspirar. Você nunca fez um curso? Iniciei esse aqui. Iniciou esse curso? Só fiz um mês. Aí? Questão de valor não deu mais. Aí, consegui essa imagem aqui. Conheci um mês de curso que você fez. É um curso específico pra rosto? Pra retrato. Pra retrato, né? Isso. Gente, eu fico assim impressionada olhando pro Leandro falar e olhando pras obras dele. Eu achei muito interessante essa obra que tá aí do seu lado, que você retrata, assim, uma vivência muito grande do campo, que a gente pode ver os pés de mamão, né? Isso. Com os passarinhos. Ó, meninos, essa que tá no sofá, não sei se tá pra vocês mostrarem. Aquela lá. Realmente é algo que você vivencia, que a gente vivencia pra quem é do interior. Isso. Essa que tá aí ao lado dele. Olha só. Os passarinhos. São visões que você consegue ter do seu quintal? Com certeza. É? É, Leandro. Olha que bacana. Aí você tira foto do pássaro, de outro, de uma nuvem, de uma árvore. E você vai juntando, tu nem a sua imagem, cada um no seu local. Olha, Leandro, você com apenas 32 anos, um jovem, né? Com grandes artes, obras aqui expostas. Eu tenho certeza que você vai trilhar ainda um caminho muito brilhante. E o que te inspira mais? Minha família. Tua família? É. Muito pobre, muito humilde. Né? Aí é onde a gente, só com pouco conhecimento que eu tenho sobre arte, sobre pintura, na verdade. Vejo meu pai, minha mãe na roça e fico imaginando. Ali eu não queria estar ali. Mas as opções são poucas. Então eu tenho que correr atrás de mais conhecimento sobre, né? Pra tentar sair dali. E o que que tu sonha? É, de viver exclusivamente da arte. Viver da arte. Isso. Gente, tô emocionada aqui com o Leandro, viu? Que bacana, bacana. Você tem quantos filhos? Dois. Eles já se interessam também pela arte? É, assim como eu, como criança, eles, uma, né? Que eu tenho um ano e dois meses só. Uma de seis anos já faz rabisco. Já faz rabiscos? Faz rabisco. E aí ela, não significativa, aqueles rabiscos bem soltos. Aham, mas aliás, porque vê você fazendo, né? É até também uma luta maior do mundo, eles querendo mexer. Ah, já já vou mostrar pra você aqui os trabalhos do Leandro. Leandro, o que que você pensa diante de tudo que você já viveu, né? E desses desafios que você vem enfrentando? Qual o maior desafio aí que você já pôde ter e vivenciar aí dentro dessa lida toda? O maior desafio foi chegar, na verdade, aqui. Porque eu queria mais visibilidade. Mostrar. Entendeu? Então, eu acho que aqui é um ponto que vai ficar marcado. Porque eu creio que vai ter muitas visitações aqui. E é isso. Gente, eu fico muito feliz em poder ter essa porta aberta pra você, Leandro. pra todos os outros artistas que assim queiram entrar aqui no Bom Demais, mostrar o seu talento, mostrar o seu trabalho, tá certo? Esse aqui é o Leandro, lá do interior de Palmeirais. Eu quero convidar você aí, que estão me assistindo, dentro dos 224 municípios, pra vocês que nos acompanham no portal 10mais.com, que nos acompanham de outras cidades, de outros estados, estão aí. Já ia pedir pra vocês colocarem no Instagram do Leandro. Sigam o Leandro, conheçam o trabalho do Leandro, comprem o trabalho do Leandro, tá certo? Comprem o trabalho do Leandro, divulguem o trabalho do Leandro. Mostrem. Esse aqui também é uma visão... É, muito rural, do interior mesmo. Bem do interior, né? A estrada, aqui do lado a gente pode ver... Duas pessoas que vêm do trabalho, ou vêm saindo de casa pro trabalho. Depende da forma da pessoa ver, né? Mas é mais ou menos isso. Exatamente. E fica esse pedido aí a vocês, pra seguirem o Instagram, conhecerem, estarem acompanhando o trabalho. Você tá sempre postando lá no seu Instagram, né, Leandro? Postando o seu dia a dia, a sua lida e as suas pinturas. Isso, isso. Geralmente mais as pinturas. Faz isso, Leandro. Mostra os dois. Mostra a tua lida, mostra o teu sonho. Ótimo. Sabe, eu acho que você vai inspirar outras pessoas, sabe? E vai trazer um grande engajamento também pro seu Instagram. E até preciso, porque no município tem muitos artistas. Olha só. Faltam só essa oportunidade. Mas a gente já tem aqui um grande porta-voz lá junto com vocês. Já, já vou chamar ele aqui. É um super querido. Ele sempre defende a arte lá de Palmeiras, viu? Eu percebo isso. Ele tá sempre defendendo. Estefânio, eu tenho que levar aí, tu não tem noção que tu vai se apaixonar. É impressionante, viu? Agora, mostra pra gente aí o seu material. Como foi que você conseguiu conquistar esse material? Esse material aqui foi através do recurso, né, do Aldir Blanc, que saiu recente. E aí eu consegui comprar esse material justamente pra trabalhar essas pinturas. Foi mesmo? E aqui tem todo o material que eu preciso, aqui a paleta, que já tá bem usada. E as tintas que eu tenho no momento e alguns pincéis. Eu não uso muito pincéis pra fazer, porque eu uso mais esses pincéis pequenos. Uma tela desse tamanho, eu trabalho sempre com pincéis pequenos. Sempre com pincéis pequenos? Testando mais a paciência. Mais. Eleandro, e a gente pode ver que você é realmente bem paciente até não falar. Eu sou muito calmo. Bem até não falar. Então, esse é o seu material? Esse é o meu material. Você conseguiu pela Lealdir Blanc? Lealdir Blanc. É, então, gente, quem também quiser presentear o Leandro, tá? Algum empresário que esteja nos assistindo, acompanhando o nosso programa e quiser presentear o Leandro com tintas, com telas, né, Leandro? Pincéis também, ó. Você pode, tá? Vai ser sempre bem-vindo, né, Leandro? Com certeza. Preciso muito. Ó, de verdade, eu tô assim, Leandro Neves, tá? É encantada em poder compartilhar o seu talento e o seu trabalho aqui, no nosso programa, aqui na TV Antena 10. Vou pedir aí pros meninos complementarem uma matéria no Portal A10+, viu, Dani? Será que tá certo, Francisco? Pra gente colocar lá uma matéria no Portal A10+, pra gente divulgar ainda mais e chegar em vários outros lugares aí a sua arte, em quem sabe, quem sabe não, também em outros países, né? E eu espero que a sorte e a oportunidade desse momento aqui possa alcançar altos voos. Tá bom? Ótimo. Eu amei conhecer você, conhecer só um pedacinho da sua história. Sua esposa faz o quê? Não, não, isso é mais... Mãe. É, mas mãe... É, olha, eu vou te dizer que é um trabalhão, viu? Não sei, eu não sei disso. Isso eu posso lhe dizer de certeza, filho, é um trabalhão. Mas ó, esse aqui é Leandro Neves, viu, gente, lá de Cochó, em Palmeirais. É povoado Cochó, né? Cocho. Cocho, que Cochó, você vai falar? Cocho. Povoado Cocho. Cocho fica a quantos quilômetros, quanto tempo de Palmeirais da cidade? Há uns 40 minutos. Ah, uns 40 minutos, não é tão distante, né? Não, não. Povoado Cocho, lá de Palmeirais, tá bom? E eu quero agradecer de verdade você ter vindo aqui. Tem outras telas lá em... Tem, sim, com certeza. Em trabalho? Tem. Primeiramente aquele planejamento, né? Colocar no papel, pra depois transferir pra tela toda, só o esboço já pronto, pra poder vir a tinta. Tá aí, gente. Gente, ó, abre aí, gente, pra gente mostrar mais uma vez os trabalhos de Leandro. Ó, que lindo. Esse cavalo lindo aqui também, os detalhes do cavalo, do caimento do pelo. E ele nunca estudou, gente. Ele aprendeu sozinho. Ele aprendeu sozinho a desenhar, a pintar. E assim, se você também quiser ajudar o Leandro a fazer um curso, a gente também tá aceitando. É, Leandro? Por favor, a gente tá aceitando muito aí, pra poder ajudar esse nosso grande artista. E segue o Leandro nas redes sociais. Você que tá me acompanhando, você que me segue, já já vou colocar também no nosso Instagram. Coloca no nosso Instagram do Bom Demais, arroba Leandro, underline Neves 3. Lá, além de... Agora ele vai começar a mostrar a lida dele. Vai mostrar a lida dele no dia a dia, que vai aumentar ainda mais esse engajamento. E vai mostrar também a arte e a pintura dele. Leandro, deixa eu levantar aqui pra te dar um abraço. Agradecer a sua participação e presença aqui no Bom Demais. Tá bom? Ó, seja muito bem-vindo. E eu espero de coração que essa oportunidade seja outra grande oportunidade pra você estar em outros grandes locais. Tá certo? Ótimo. Que coisa emocionante, né? É, queria... Por favor. Nesse momento, você gostou de qual delas? Olha... Não, não, eu vou chorar, Leandro. Eu vou chorar. Não, não chore, não. Eu vou chorar. Ele vai me presentear com uma arte, gente. Não acredito. Fica emocionante. Ai, meu Deus, olha aí que tarefa de... Tô arrepiada agora. Até arrepiei. Gente, eu tava precisando. Ó, ai, Leandro, eu tô em dúvida. Eu estou em dúvida. Eu gostei muito dessa do... Dos mamões aqui, do pé dos passarinhos comendo. Achei essa maravilhosa. Do Riacho, né? Traz paz, traz... Inclusive da nossa região, essa. É? Conta pra mim, deixa eu mostrar. Fotografia aqui lá. Cachoeira do Corrente. Essa aqui é a Cachoeira do Corrente? É um ponto bem turístico lá. Epa, gente, já quero ir na Cachoeira do Corrente. Corra, linda, né? E aí eu fotografei e criei essa imagem. Fiz algumas mudanças, na verdade, da foto original, só a questão do céu. Você colocou o seu... Tava um tempo muito fechado no dia. Aí eu coloquei essas nuvens pra dar aquela sensação de um tempo mais aberto. Lindo, viu, Leandro? Mas, ó, eu vou ficar com o pé de mamão que eu achei. Eu lembrei muito do interior. Essa aqui foi a primeira que a gente viu, hein, Dani? Linda. Linda, linda, linda. É. E eu... Muito obrigada. Entregue lá nas minhas mãos aquele. Vá lá. É. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o que eu vou ficar. Olha só que obra linda que eu ganhei. Mais um pra minha casa. Eu amo. Minha casa é cheinha de arte. Eu adoro. O pessoal tava dizendo... Só quando é que o pessoal vai chegar... É, deixe. Deixe, que é minha casa. Leandro, deixa eu te dar outro abraço. Vamos lá. Outro abraço, ó, meu querido. Obrigada, viu? Você deixou meu dia bem mais feliz. Graças a Deus. Eu só peço que você, primeiramente, não toque muito aqui nessa tela. Enquanto ainda tá bem fresca a satinha. Viu, Rafael José? É questão de alguns dias ela tá... Tá certo. É linda. Tá linda. O detalhe dos pássaros. Tá perfeito. Aqui o mamão bicado pelo passarinho. E, gente, tá lindo. Tá perfeita essa aqui. Essa aqui, quando eu olhei, eu disse, meu Deus, que olhar sertanejo, que olhar mesmo, bem apurado aí do nosso interior. O Dani também entende, que é do interior também, né? Muito. Ó, Leandro, feliz demais. Vamos fazer uma matéria com ele no portal? Vamos sim também, tá bom? Pra você contar um pouco mais da sua história e a gente jogar essa história pro mundo. Beleza? Correto. Vou pro intervalo com essa tela aqui, linda aí, ó. Mostrando pra vocês e pedindo mais uma vez pra vocês seguirem Leandro nas redes sociais e agradecendo mais uma vez aí todo apoio e equipe lá da Prefeitura de Palmeiras, que traz pra gente sempre grandes artistas. A Estefânia tá meio torta. É esse aqui, ó. Essa é a minha. Linda. Tô feliz demais com o presente. De verdade. Ah! Ó. Volto já. Não sai daí, não. Bom dia. Bom dia.